Olá, como recarregar o cartucho 667 Black da impressora 2874HP? É bem fácil, eu tirei da impressora, com ela desligada, eu arrastei o carro para o meio e tirei o cartucho Black, hoje eu vou ensinar como faz para recarregar o Black. O que nós vamos precisar de uma seringa com bico slim, uma agulha, ela é 40.12 na farmácia, aí essa peça aqui ela é importante também, porque se você estava usando impressora e acabou hoje a tinta ou ontem, essa peça não vai precisar, porque ela somente vai ser necessária se de repente você deixou lá o cartucho uma semana, aí o que acontece? Essa parte resseca, então precisa daquela peça para fazer a sangria, que a gente chama, tá? Então vamos ver como que coloca a tinta aí, a tinta, tá? Nós vendemos o kit, kit de recarga 667, vou deixar o link aí, tá bom? Então agora eu vou pegar aqui a agulha, tá? E vou puxar a tinta com cuidado, né? Então 5ml, deixar aqui o potinho com calma, 5ml. Aí eu pego aqui um papel higiênico, que eu vou explicar porque que eu faço isso, tá? Então, não precisa levar para recarregar, você mesmo recarrega, ó, é bem na direção dessa bolinha aqui, ó, quer ver, ó, você vem aqui, ó, e você perfura, porque embaixo dessa bolinha tem um furo, ó, viu? Então você vai, ó, perdão, perdão, que desfocou, eu saí fora do quadro, ó, tá? Não enfia tudo a seringa, a agulha, aí você vai, aí que que eu faço, eu pego aqui o papel, porque se eu transbordar, esse é o cartucho normal, se for o XL667, você coloca 9ml, se for o 6mm simples aí, o normal, é 5ml, ó, não tá sujando, mas isso aqui é só para mim, né? Ó, tá bem sequinho, né? Porque às vezes tem 1ml ali, bom, lógico que você só vai recarregar, você só vai recarregar se falhar, né? Bom, aí aqui, ó, ó lá, viu? O que que eu pego? O papel higiênico e já encosto aqui, ó, saiu. Se saiu, então já tá bom. Agora, se o seu não sair, aí precisa daquele snap. Aí tem a borracha menor e a borracha maior e a menor. É a maior que eu vou fazer, caso você recarregou, caso você recarregou e não saiu o teste embaixo, né? Então, se você não saiu aquele teste, poxa, você faz assim e não sai tinta, aí você vem, pega o snap e encaixa assim, ó. Aí você vem, deixa eu pegar a seringa, a mesma seringa, só que sem a agulha. Tá vendo aqui embaixo, ó, você vem aqui e faz isso, é só para tirar, ó, pronto. Isso aqui eu devolvo na garrafinha de tinta que você vai comprar. Deixa eu fechar aqui, né? Agora eu tiro, a primeira vem bem babada assim, mas ó, quer ver? Vamos lá? Então, é, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O que que é isso? Oito, nove, dez carimbada. Perfeito, é só colocar na impressora e imprimir, tá? Aí ligar ela, depois eu vou mostrar como recarregar do colorido, tá? Então, não põe a mão aqui, não coloque o dedo aqui, né? Você recarrega e põe lá dentro. Não precisa tirar essa etiqueta, tá? Depois lava a seringa com água corrente, a agulha com água corrente. Dá para recarregar quantas vezes, é, um potinho desse dá para você recarregar dez vezes. Por exemplo, um potinho desse, vinte reais. Olha a economia que você tem, tá? Aí faz sempre a retirada do cartucho com ela desligada. Por quê? Para ela não contabilizar, que você está tirando e colocando. Então vai ser com ela desligada. E aí, o nível aqui vai estar baixo, tá? Não vai subir esse nível. Não tem jeito. Não sobe. Por quê? A leitura está aqui, ó, nesse primeiro pontinho. Então, quando é comprado um cartucho novo, ela entende 100%. Aí fica aquele degrauzinho lá, que vai caindo. A partir do momento que eu ponho o líquido, essa informação aqui é a mesma. A não ser que na fábrica, eles têm um programa e altera isso. Mas aqui você não vai conseguir. Então vai ficar nível baixo. A partir daí, o que você vai fazer? É acompanhar a, se ela falhar. Mas é lógico, você tem que mais ou menos calcular. Poxa, hoje eu pus tinta. Eu pus tinta hoje. Opa, já imprimi umas cinquenta folhas. Então fica de olho que se falhar, entendeu? Se você imprimir três folhas e falhar, é porque não foi feito direito com o snap. Tá? É isso aí. Cartucho 667 da HP2874. Forte abraço.